A gente ia ao vivo para São Paulo, para o centro da cidade, conversar com a Beatriz Manfredini, que vai contar para a gente um pouco mais sobre um relatório produzido pelo IBGE, que revelou que o Brasil tem 5,8% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Essa taxa é a segunda maior para países do G20, ou seja, a gente pega as 20 maiores economias do mundo e nós temos a maior quantidade de gente vivendo abaixo da linha da pobreza. E para quem está nos acompanhando pela imagem, dá para ver a Beatriz Manfredini, que está em frente à Prefeitura de São Paulo, ali atrás dela, onde tem aquela cobertura branca, a Praça do Patriarca, muita gente dormindo aí, passando a noite aí no centro da cidade de São Paulo. É uma pequena amostra disso que a gente está falando, né, Bia? Bom dia e bom trabalho para você. É, Colombro, a Praça do Patriarca é uma amostra pequena mesmo da situação que a gente tem em São Paulo e em todo o Brasil, né? Uma pequena foto, um pequeno retrato de quantas pessoas a gente tem vivendo nas ruas, abaixo da linha da pobreza e outros dados tristes. Bom dia para você também, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Então, esse dado de 5,8% da população brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza é um dado utilizado nesse estudo, divulgado ontem pelo IBGE, e referente ao ano de 2021. Quando a gente pega o dado mais recente, que é do ano seguinte, de 2022, a gente até tem uma queda. Aí eram 3,5% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Mas mesmo com essa queda de 5,8% em 2021 para 3,5% em 2022, ainda assim, o Brasil está no segundo lugar, na segunda colocação dessa lista triste dos países, então, em que mais tem pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. O Brasil perde, então, de acordo com esse estudo do IBGE, apenas para a Índia, que tem uma taxa de 12,9% da população nessa situação, dados de 2021, porque a Índia não disponibilizou dados de 2022. Então, nós temos, em primeiro lugar, a Índia, em segundo lugar, o Brasil, e em terceiro lugar, a Indonésia. A Indonésia, olha, em 2021, tinha 3,5% da população nessa situação, e em 2022, o dado mais recente do estudo, 2,5%. Então, esse é o topo da lista do lado triste, né? Quando a gente pega a lista ao contrário, então, quem está lá no fim, quem tem menos pessoas vivendo nessa situação abaixo da linha da pobreza, nós temos, na primeira ali, colocação, a França, só 0,1% da população nessa situação. Depois, temos Estados Unidos e Reino Unido, com 0,2%, dados também de 2021, que foram os últimos disponibilizados por eles para esse estudo. Então, essa situação, esse dado de pessoas abaixo da linha da pobreza aqui do Brasil é um dos problemas apontados por esse estudo do IBGE do Brasil e outros problemas bastante fortes também colocados por esse estudo, Colombo, para a gente encerrar, é o número de homicídios que nós temos aqui e também a falta de mulheres na política, principalmente no Congresso Nacional, a desigualdade nesse sentido. Pois é, e o passeio que o nosso cinegrafista fez ali da Praça do Patriarca até o caminho para a Secretaria de Segurança Pública mostrou a quantidade enorme de gente morando na rua. Quem está nos acompanhando por imagem viu, quem está nos acompanhando pelo rádio pode imaginar um giro rápido de câmera ali da Praça do Patriarca no sentido da Secretaria de Segurança Pública, passando ali ao lado da sede da Prefeitura de São Paulo, a quantidade enorme de gente que passou a noite na rua. E isso porque estamos entre as sedes da Prefeitura e da Secretaria Estadual da Segurança Pública. E ainda há quem acredite que levar mais prédio público para o centro vai de alguma maneira ajudar a melhorar o ambiente urbano ali, sem antes cuidar dessas pessoas e dar elas um lugar minimamente adequado, sequer para dormirem, para tomarem um banho, para terem um mínimo de segurança. segurança, não há prédio público que dê jeito ali. Obrigado, viu Bia? A gente volta a conversar ao longo desta edição do Jornal da Manhã que está só começando.